Onde é que vem seu Henrique? Tá me chamando ali, eu vou lá olhar o que é que ele quer. Tem uma cobra aí? Que cobra é essa aí? Garacosurra. Eita! Rapaz, eu já na direção dela, ó. Ó, tá sumindo ali pra trás, ó. Aí é, grande é. Pera aí, pera aí, pera aí. Tchau. 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Cuidado, rapaz. Rapaz, é Garacosu, ó. Garacosu. Delenosa demais. Mais de cascavel. A bicha é bruta. Tem que jogar no lugar bem... Que ninguém anda aí. Não tem medo não. Joga fora. Tchau. 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 Tchau.